Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é segunda-feira, início de uma semana de trabalhos. E assim queremos oferecer ao Senhor todos os nossos trabalhos, oferecer também os nossos colegas de trabalho, oferecer ao Senhor aquelas pessoas que nós conhecemos que estão precisando de um trabalho, de um emprego. Tantas e tantas que vocês já encaminharam através do meu e-mail, tantas ainda que nós vamos acrescentar em oração. Por isso eu digo para você, ao longo deste mês, nós estamos colocando as intenções, tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós vivemos, embaixo da imagem de São José que está dormindo. Você que acompanha as nossas transmissões ao vivo, você conhece a imagem de São José que está dormindo. E ali de baixo já tem muitas intenções. Eu quero receber também a sua intenção e quero rezar por aquilo que está no seu coração. Por isso, mande um e-mail para mim. marceloocd.com.br Quero rezar pela sua intenção, quero colocar embaixo da imagem de São José. E ao longo deste mês de maio, nós vamos rezar por esta sua intenção. Convidar você a pegar a sua Bíblia. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 22 ao 29. O texto diz assim, No dia seguinte, A multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que antes havia ido um só barco e que Jesus não tinha entrado nele com os discípulos, os quais tinham partido sozinhos. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberia, desperto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que Jesus não estava aí, nem os seus discípulos entraram nos barcos e foram procurar Jesus em Cafarnão. Encontrando-o do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, estáis me procurando não porque visse sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do homem vos dará. Pois a este, Deus Pai o assinalou com o seu selo. Perguntaram então, O que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu, A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos, Quando nós olhamos para este reencontro com Jesus, das pessoas que o seguiam em Cafarnaum, nós lembramos também de tantos encontros e reencontros que nós fazemos com Jesus ao longo da nossa vida. Encontros mais marcantes, outros que apenas guardamos na memória, alguns retiros que nós fazemos, que não tocaram profundamente o nosso coração. Mas outros momentos, sim, de forte encontro com Jesus e de transformação de vida. É esses encontros que nós devemos salientar e deixar sempre viva, essa chama viva de amor, como diz São João da Cruz, viva em nosso peito. Nós precisamos deixar o nosso coração ardendo quando nós ouvimos as palavras do Senhor, assim como foi a experiência dos discípulos de Emaús. Por isso, meus irmãos, não basta dizer que somos discípulos de Jesus, não basta ler a palavra de Deus. Ela precisa ser meditada. E a partir do momento que nós meditamos, nós tiramos dela uma lição de vida. O que é que nós vamos fazer no hoje da nossa vida para que essa palavra se concretize? Eu não posso dizer para você, faça isso ou faça aquilo. A experiência com Jesus, ela é singular. Eu medito a palavra de Deus e eu digo, Senhor Jesus, no contexto em que eu estou vivendo, eu vou tentar fazer isso. Por isso é importante esse tempinho de silêncio após a meditação da palavra. Depois, é Jesus que fala no seu ouvido novamente e te diz, meu filho, olha para essa realidade. posso te dar a certeza que ele vai falar contigo. Basta você se silenciar, você vai lembrar de alguma situação na sua vida e é essa situação na sua vida que você precisa valorizar naquele dia. Tá bom? É assim que nós vamos caminhando com Jesus. É assim que nós vamos aprendendo a meditar. É assim que nós vamos aprendendo a concretizar a palavra do Senhor. Não é seguir só por seguir. Veja o que Jesus fala para aquelas pessoas. Elas também se sacrificaram, foram de um lado para o outro. Bom, mestre, quando que chegaste aqui? E Jesus, sabendo o porquê que eles estavam indo atrás dele, disse para eles, vocês estão me seguindo? Não porque eu sou mestre, não porque eu sou o seu Senhor, não porque visses os milagres, os sinais, mas porque comesses pão e ficasses saciados. Por que é que nós estamos indo atrás do Senhor? Só porque Ele nos dá pão? Só porque Ele nos sacia? Ou porque nós queremos ser discípulos dEle? Seguir os seus passos e os seus ensinamentos? A resposta somos nós que vamos dar. Mas como é que você vai dar a resposta? Sim, Senhor, eu vou te seguir onde quer que fores. Não. O que é que Jesus fez com Pedro? Tu me amas? A resposta vem a partir do amor. E aí nós aprendemos uma coisa com Tereza Benedita da Cruz, com Edith Stein. Ela diz, A medida do teu amor ao próximo é a medida do teu amor a Deus. Se você ama as pessoas, nesse amor está revelado o seu amor por Deus. Agora, se você não consegue amar as pessoas, também você tem dificuldade para amar a Deus. Que nós possamos fazer esse exercício nesse dia. Cultivar o amor. Aprender com Jesus. E assim, também dar a resposta. O que devemos fazer para praticar as obras de Deus? E Jesus nos dá essa resposta. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. É acreditar em Jesus Cristo. É seguir a sua palavra. Se você acredita nesta palavra, então não guarde ela para você. Faça com que ela se torne vida na sua e na vida de mais alguém. Por isso eu vou convidar você a curtir esse vídeo e a compartilhar. Você sabe onde compartilha, né? Aquela setinha. Você vai compartilhar com os seus grupos de oração, com os seus grupos de família. E diga, Eu trouxe a palavra para que nós possamos viver a unidade com Deus. Evangelize. Porque evangelizar é preciso.